Então, pessoal, tem uma informação de última hora, uma informação que acaba vindo da Turquia mesmo, e é em relação ao MEIA-GPR, porque o MEIA retornará ao Brasil nas próximas horas, nos próximos dias, por conta de uma situação de saúde mesmo, e eu vou explicar neste vídeo pra vocês. O MEIA-GPR acabou descobrindo um câncer testicular e, portanto, ele vai passar por um tratamento. O próprio jogador acaba optando por retornar pro Brasil pra fazer o tratamento aqui no país e, portanto, o contrato dele com o Giresun Spor vai ser rescindido, né, por conta dessa situação toda. É uma situação extremamente delicada, mas é uma opção mesmo do GPR em retornar pro Brasil pra fazer o tratamento aqui. É um tratamento que pode durar quatro a seis semanas e, portanto, ele acabou tomando essa decisão e ele não será jogador do Giresun Spor. A gente até sabe que ele já vinha postando fotos de treinamento, né, que ele já tava incluído na equipe, que ele já vinha treinando no Giresun Spor, e agora ele acaba tendo, né, que tomar essa decisão, né, por um motivo muito complicado na saúde do atleta e, portanto, ele retornará ao Brasil nas próximas horas.